Glórias a Deus Você que está preocupado sem saber Procurando o porquê Dessa sua aprovação Se Deus te prova Ele quer te dar vitória Vai chegar a sua hora De sair desta prisão Prisão das drogas Que te levam para a morte Muros bem altos Que não tem como fugir Mas se tu creres Que Deus é a solução Te liberta da prisão E põe o anjo junto a ti Prisioneiro do pecado Não tem paz no coração Entregue a Cristo Tua vida Ele é a única saída Para encontrar a salvação Glórias a Deus Jesus que me salvou Me livrou dessas algemas Meus pecados perdoou Hoje eu canto Pra Jesus com muito amor Porque só Ele Me alegra o coração Como é bom Como é bom adorar ao meu Senhor Já não existe mais tristeza Nem algeme em minhas mãos Prisioneiro do pecado Não tem paz no coração Entregue a Cristo Tua vida Ele é a única saída Para encontrar a salvação Para encontrar a salvação Para encontrar a salvação Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Senhor Quero te falar Glórias a Deus